Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Unifev em Pauta, te trazendo as últimas notícias da nossa instituição. O que a gente vê logo a seguir. No último dia 16 de setembro, quinta-feira, a Fundação Educacional de Votoporanga FEV inaugurou importantes obras destinadas à comunidade acadêmica. Sob o comando do diretor-presidente Celso Penha Vasconcelos, foram apresentadas melhorias estruturais e diversas novidades. Entre elas, a área de convivência, que recebe o nome do nosso querido amigo Marcelo Pisserni, carinhosamente conhecido como Ciello, que faleceu em julho deste ano, vítima da Covid-19. Sua família, esposa e filha estiveram presentes na inauguração do espaço, que recebeu seu nome em forma de homenagem ao colaborador que atuou por quase 14 anos aqui na instituição. Quando me ligaram, falaram, ah, é da Unifev. Toda vez que me ligam, eu falei, é da faculdade. Aí eu já falei, ah, se meu pai estivesse aqui, ele ia ficar bravo. Mas aí eles falaram, né, que iam dar o nome dele para um espaço de convivência, convidar a gente. E, assim, eu chorei com a bolsa no telefone porque, é igual eu falei para todo mundo, que ele ficava mais aqui do que em casa, né, ele amava. Então ele merece, foi muito merecido. Todas as pessoas que vieram falar comigo, antigos professores meus, falaram que ele merece. E, assim, a gente se sente muito grata, né, porque eu estou aqui desde 2014. E ele, muito tempo, faz o que, uns 21 anos, e a gente ficou muito grata com todo o apoio desde quando ele faleceu até agora. Também foram inauguradas no evento as obras do novo Memorial Unifev da Alvo Guedes, a reforma do Bloco 2, no Campo Centro, o anexo do Hospital Veterinário de Ensino, localizado na Escola Estadual Freia Arnaldo Maria de Itaporanga, ETEC, e o lançamento de um novo aplicativo para a Rádio Unifev. Para nomear o novo Memorial Unifev, foi escolhido o nome do saudoso patrono da instituição Dalvo Guedes. Dalvo foi prefeito de Votoporanga no período de 65 a 69 e patrono da Fundação Educacional de Votoporanga. O Memorial foi reestruturado e ganhou o novo layout. É uma grande honra ver reconhecido e materializado na forma de uma homenagem como essa. Todo amor que ele teve. Ele dedicou a vida dele para a Votoporanga e para a faculdade também, muito. Então, assim, a gente fica numa alegria absurda. É muito gostoso. Iniciaremos em instante. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades municipais e regionais. O presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, destacou durante o evento sobre o trabalho de gestão feito nos últimos três anos, que mesmo em pandemia teve resultados positivos. Além disso, ele reconheceu o trabalho desenvolvido pelas professoras Maria Júlia Barbieri e Andréa Penha, arquitetas responsáveis pelos trabalhos nas obras inauguradas. A gente tem dentro do nosso curso o Núcleo de Arquitetura, que é um núcleo voltado para a prática, né? Então, ali a gente tem estágio, onde os alunos do curso fazem estágio, aqui dentro da Unifev mesmo, no nosso núcleo, que acaba sendo responsável por desenvolver todos os projetos arquitetônicos da nossa instituição. Então, é uma oportunidade muito legal para o aluno ter um aprendizado prático e para o curso também, que consegue executar muitas coisas legais na instituição, né? A intenção especial neste projeto do Memorial Unifev foi resgatar o antigo, a memória da fundação com o atual. Então, o espaço em si foi projetado com o antigo e com o novo. É claro que a gente não pode deixar de falar do lançamento do novo aplicativo da rádio Unifev. App que pode ser baixado gratuitamente em celulares Android e iOS, trazendo música e informação em tempo real e oferecendo contato direto com os locutores do estúdio. A rádio TV Unifev, então, agora apresenta esse novo aplicativo. A gente está sempre buscando oferecer soluções para multiplataformas, para estarmos no maior número de veículos e canais possíveis, né? Para que as pessoas possam realmente ter a rádio e a TV Unifev presentes no dia a dia delas, de maneira mais fácil, de maneira mais ágil. E o aplicativo, ele vem para complementar toda essa estrutura que a gente já tem de Facebook, de Instagram, de YouTube. E agora o aplicativo, o aplicativo disponível, né? Para as duas lojas, tanto para o pessoal do Android quanto para o pessoal do iOS. Então, está gratuito, né? Então, para onde o pessoal for, vai poder levar a rádio Unifev em tempo real, tocando as melhores músicas, a melhor programação. Inclusive, também a gente está com os ajustes na programação, muitas novidades por aí. Então, a gente deixa aí o convite para que toda a comunidade votoporanguense e da nossa região baixem o nosso aplicativo. Também foram realizadas iluminação em LED do Campo Centro, reduzindo custos com energia, projeto de inovação na renovação do setor de recursos humanos, melhorando o clima organizacional da instituição, além de reformas no Bloco 2, necessárias para manutenção e conservação do prédio. Eu costumo dizer sempre que aqui na instituição não tem obra. Aqui o que nós fazemos são instrumentos pedagógicos, ou seja, Toda obra que é feita aqui é destinada aos nossos alunos, ao aprendizado dos nossos alunos. Então, nós estamos inaugurando aí um número significativo de obras agora nesse mês de setembro, para que a gente possa destinar aos nossos alunos um curso da maior qualidade possível. Um aprendizado extremamente consolidado e um aprendizado o melhor possível para que os nossos alunos possam aproveitar. E ainda tem que ver o que é 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 o que é. E ainda tem mais melhorias para a gente mostrar aqui, mas você confere os detalhes no próximo programa, não perca. Bom, vamos então para o intervalo agora, mas não sai daí porque daqui a pouquinho o Unifé vem pauta e está de volta com muito mais para você. E eu fico aqui te esperando. Até já! Unifé vem pauta e já está de volta, seguimos trazendo mais notícias da instituição para você. E o presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, se reuniu com os colaboradores que atuam na cidade universitária para prestar contas da gestão que termina este mês, após três anos. Em nome da diretoria, ele agradeceu o apoio dos colaboradores durante esse tempo em que esteve à frente da fundação. Durante o período, a atual diretoria adotou uma gestão transparente e participativa, realizando reuniões como extra para instituições parceiras e para funcionários. Desde o início da nossa gestão, a nossa ideia é manter os nossos colaboradores informados do que acontece na instituição, não só na área de trabalho de cada um, mas no todo da instituição. Acho que todos têm que estar envolvidos em tudo o que acontece na instituição para que eles possam se interar, se motivar e se doar cada vez mais para o benefício da instituição. Foram destacados o aumento do número de alunos, a melhoria na qualidade do ensino, o relacionamento com a comunidade, a transparência institucional e o ajuste das receitas e despesas. Até o final do mês, a diretoria entrega importantes investimentos para benefício da comunidade acadêmica e que fazem a diferença no processo ensino-aprendizagem. Apesar das grandes dificuldades que a pandemia impôs a todos os setores, inclusive ao setor educacional, a Unifev, a Fundação Educacional, foi em sentido contrário. Ou seja, enquanto a inadimplência no Estado e no Brasil crescia, a nossa diminuía, enquanto faculdades na região, no Estado e no Brasil fecham e cancelam cursos, nós estamos crescendo. Então, nós pudemos investir uma quantidade bastante razoável nesse período nas mensalidades dos alunos, para auxiliar os alunos, para que eles também pudessem superar as dificuldades dessa pandemia. Enfim, eu acho que nós conseguimos alcançar um resultado extremamente positivo, na contramão de todo o setor educacional, que está até hoje em queda em razão dessa pandemia, a Unifev e a Fundação Educacional estão em alta. Ou seja, nós conseguimos passar por todo esse período, ainda efetivamente não terminou a pandemia, todos nós sabemos, né? Por isso aqui a máscara que estamos usando. Mas, eu acho que o período mais difícil já foi, e a Unifev conseguiu passar por esse período e apresentar hoje um resultado de crescimento, e um crescimento bastante considerável em relação a quando nós assumimos há três anos atrás. Nós tínhamos algumas situações que nós estávamos em ritmo menos acelerado, por conta de que os alunos não estão tendo aula presencial, né? Como agora está previsto para que os alunos voltem às atividades presenciais no mês de outubro, nós, de um tempo para cá, de alguns meses para cá, aceleramos esse... Eu não gosto muito de chamar de obras, mas não deixa de ser uma obra. Eu costumo chamar de instrumento pedagógico, porque é aquilo que o professor vai utilizar para poder ensinar os alunos, né? Nós vamos entregar aí vários instrumentos pedagógicos, outras obras, várias... várias benfeitorias, vamos dizer assim, para a instituição, tanto na parte acadêmica quanto na parte de infraestrutura, para que os nossos alunos possam aproveitar cada vez mais os benefícios desses investimentos. Bom, a gente muda de assunto para aquele momento de falar de saúde aqui no programa No Saúde em Pauta. Quem traz para a gente as informações a seguir é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde aqui na Unifev. Vamos ver então o assunto desta edição. Olá, ouvintes e telespectadores da TV Unifev, em especial o público do Unifev em Pauta. Hoje vamos abordar o tema Doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença crônico, degenerativa e de caráter irreversível. Não só com a atrofia dos neurônios, que são as células do sistema nervoso central, mas também a sua morte. E isso gera uma perda funcional, perda de transmissibilidade dos neurotransmitores cerebrais, e faz com que haja uma perda progressiva da memória, das habilidades cognitivas, das habilidades físicas funcionais e também das questões comportamentais e de relacionamentos sociais. Os estágios da doença de Alzheimer são três, de leve, moderado e grave. Desde sintomas simples, como a perda da memória recente, até a perda da funcionalidade total, gerando a dependência desse paciente na higiene pessoal, na alimentação e no seu deslocamento corporal, como também o risco do óbito. E o óbito normalmente se dá por doenças oportunistas, como é o caso das pneumonia e das infecções do trato urinário, pela dificuldade de mobilidade desses pacientes. É importante que saibamos, não existe um tratamento específico e nem cura para o Alzheimer, mas quanto mais cedo se faz o diagnóstico e mais cedo se entra com medicações que controlem as consequências neurofuncionais, melhor será a qualidade de vida e menor será o impacto não só no paciente, mas também na vida de toda a família. Medicações antidepressivas, antipsicóticas e uma equipe multiprofissional que vai cuidar das habilidades cognitivas, estímulos neuropsicológicos e estímulos físicos, também ajudam a manter esse paciente ativo e minimizar os efeitos da doença sobre esse paciente. É importante que nós saibamos que a prevenção, ela passa por uma boa atividade física regular, alimentação saudável, mas também a manutenção de habilidades da leitura, habilidades de lazer, habilidades de relacionamento e um comportamento social proativo que faz com que esse indivíduo se sinta útil e se sinta protegido, não só pelo seu trabalho, pela sua família, mas pela sociedade. A prevenção à doença de Alzheimer, ela precisa ser estimulada para que nós, seres humanos, saiamos de uma condição de sedentarismo, de obesidade, para uma situação fisicamente ativa, emocionalmente complexa, mas também estimulando a complexidade do nosso comportamento social. A doença de Alzheimer precisa ser enfrentada com conhecimento, com cuidados, porque o reflexo, não só na família, quanto na sociedade, é muito grande. Até porque o cuidador é um paciente também, que acaba sofrendo muitas consequências do cuidar desse paciente da doença de Alzheimer. Espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima! Obrigada, professor Ricardo, mais uma vez, trazendo assuntos importantes para a gente prestar atenção à nossa saúde. E agora, nossa pauta muda novamente para falar de língua portuguesa. É o Português São Dois, com o professor Paulo Ferraresi. Vamos ver o vídeo de hoje! Oi! Bem-vindo ao Espaço Português São Dois. Eu sou o professor Paulo Ferraresi e te convido para algumas reflexões acerca da língua portuguesa. Para essa semana, eu pensei que nós pudéssemos dar continuidade àquela conversa que nós começamos lá atrás a respeito do uso do sinal indicativo de crase. Lembra disso? A gente já fez uns dois encontros relacionados a esse assunto. E vamos dar continuidade até esgotar tudo que diz respeito ao uso do sinal indicativo de crase. Então, lembra que aquele acento, chama acento grave, que é o acento que indica a presença da crase. E lembra que a crase é um fenômeno, como nós dissemos já nos encontros anteriores. Hoje, eu trouxe as seguintes lembranças para vocês. Existe uma regra especial para a palavra distância. A palavra distância, ela tem uma regra especial para uso no que diz respeito ao sinal indicativo de crase. Então, pensa assim, o guarda estava à distância e aí vamos completar. Duas hipóteses. Hipótese número 1. Se eu disser o guarda estava à distância de 100 metros, 1 quilômetro, coloca a distância que você quiser. Mas se você especificar qual é a distância, o sinal indicativo de crase vai aparecer. Vamos de novo? Então, se eu especificar exatamente qual é a distância, o sinal indicativo de crase vai aparecer. Por outro lado, se eu disser assim, o guarda estava à distância daquela última casa do quarteirão. Estava à distância daquela última casa do quarteirão. Eu não especifiquei qual é a distância, eu só disse que ele está distante em relação a algum lugar. O sinal indicativo de crase não aparece em situações como essa. Então, eu preciso usar a distância e tem que ser uma indicação precisa, não pode ser uma indicação aproximada, tem que ser uma indicação exata. em circunstâncias como essa, o sinal aparece. Caso contrário, se for uma distância aproximada ou se for uma indicação meramente locativa, o sinal não vai aparecer. E você deve estar se perguntando assim, me passou agora pela cabeça, em cima à distância tem sinal indicativo ou não tem sinal indicativo? É só usar a regra. Quando você fala em cima à distância, você especificou qual é a distância? Não. Então, o sinal não aparece. Ensino à distância sem o uso do sinal indicativo de crase. Tudo bem? Outra coisa, agora para palavras masculinas. Quando você pensar em palavras masculinas, lembra que a palavra que vem posteriormente não pode ter sinal indicativo de crase. Por quê? Vamos lembrar o que é a crase? A crase nada mais é do que a fusão, a junção de uma preposição a mais mais um artigo feminino. Então, se é um artigo feminino, como é que eu posso colocar um artigo feminino sem de uma palavra masculina? Não tem o mínimo sentido, não tem a mínima lógica. Então, diante de palavras masculinas, não se utiliza o sinal indicativo de crase. Quando você faz o pagamento a prazo, a prazo, palavra masculina, não pode. A vista tem o sinal indicativo, a prazo não tem o sinal indicativo. Você andou a cavalo. Cavalo, palavra masculina, não leva sinal indicativo. Colocou sal e pimenta a gosto. Você usou como tempero, sal e pimenta a gosto. Você não vai usar o sinal indicativo de crase. Ele estava a bordo do transatlântico. Esse a bordo também não recebe sinal indicativo. E ele estava a pé. Então, a possibilidade aqui do uso do sinal indicativo porque pé é palavra masculina. Pior do que você colocar um acento indicativo aqui no a pé é você dizer que ele estava de a pé. Aí piora tudo porque eu vou usar duas preposições no posso, dois elementos prepositivos e menos ainda o sinal indicativo. Então, de a pé, nem nos nossos sonhos mais recôndidos aí. E por fim, essas são as duas regras que eu trouxe hoje de crase, eu trouxe a palavra lê pra mim entretido. Já usou essa palavra? Normalmente, quando a gente ouve no discurso oral, acaba saindo a palavra entretido. Entretido. Foi até difícil lembrar como é que era a pronúncia. Entretido. Já escutaram essa? Ah, fulano estava entretido, fazendo atividade, fazendo dever de casa, fazendo qualquer coisa. entretido. Não. A palavra, vamos de novo, é entretido. Entreter-se com alguma coisa, distrair-se com alguma coisa, estar alheio a alguma coisa. Então, a palavra entretido e não entretido e nem nenhuma variante desse tipo. Tudo bem? É isso. Muito obrigada, Paulo. É sempre muito importante estarmos ligados em nosso português, né? Bom, pessoal, a Unifé vem pauta, então vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveitando para te lembrar que lá no facebook.com barra rádio e tv Unifé e em nossa página no YouTube, você encontra as últimas edições do programa que já foram ao ar e tem ainda muito mais de todo o conteúdo produzido aqui na TV. Te esperamos por lá também, viu? Mais informações sobre a Unifé você encontra no site unifé.edu.br. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto